E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixas, falando, tá ligado? Você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse. Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano, minhas rimas são tudo lixas, por isso que ela tá te encerrando. Tira e mano! Esse moleque só quer hipop, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história. E quem disse que eu posto, mano? Isso que é foda, né? Então vocês me explicam como vou ajudar, se não ajuda, tá errado, e tá errado se postar, então faz o seguinte, aqui, sem veneno, e quem te reclama arrombada ajuda você mesmo. Eu pensei que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar, se não ajuda, tá errado, tá errado se postar. A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder, você tem que pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se fuder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros Uma parça boa, você tá tremendo Até porque eu vou rimando, eu não tô imitando mesmo Até porque, sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara, eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mitolás Então calma que na batalha onde você me rita Não é o Mitolás, na batalha você não mita Então cê calma, farsa, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho Merda passo até porque já cortou Beleza, sou MC, então vai aí que você é foda Eu quero ver fazer seu frito Na verdade mano, você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente Eu já faço por cima, fazendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais que a adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conheço e é a nova geração de verdade Agora meu mano, você sabe No meu fecha do papo, você não tem ideia feia Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandando na aldeia Bate o papo Tem um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro Nem na rima eu sou diplomado Cê entende o que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, carça, que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então cê calma, cê falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego, que eu faço Que eu faço isso daqui, meu mano Cê sabe, cê vira freguês Até porque sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me indipulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então cê calma Já bato na mensagem Tem calma, mano Pensava que é a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme Atrasado do Enem Contrullino Virou um meme Vai deixando o like e se inscrevendo, rapaziada Se inscreva aqui no canal Esses caras são bravos demais Só bora É que você é muito fraco Bato desde meia quadro E você corre me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala ou a prova De rima Eu vou te matar Não sou príncipe E eu vou te pisar Por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? O que? Rima de três, dois, um Rima de trinta É verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, solução passou, te atropelou, anota a placa, até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ser o bolo do seu pesadelo, travei tranquilo, tá suave, essa que é a adquissão, mas eu vou tempo mais rápido, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução, pega o som, só que na verdade é que você não consome, fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu não sou um chônio, parado, tá vendo? Agora você tá vendo o que é travar, limpeu o cano do oito, ele virou um maca O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes, mas nessa levada mesmo que eu vou, então vocês tem uma semelhança, por isso que eu não te ouço, o maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do poço Não tô dentro do poço, cê sabe que hoje em rimar cê não porta, não tô dentro do poço, quinhentos conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado, é sério mesmo, você tava com o teu vim do bolso e se fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um gê, tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé, por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fãs, vocês gritaram pra isso, rimam clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz, eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode, MC de suporte, ninguém te suporta mais R, mag, gente, seis, é Um verso com o para, tô debaixo do seu pé, meu praxe vai na sua cara Esse é o momento, minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro, por isso Um, dois, três, dois, um, rimam Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show, você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo, não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem, hoje no verso consome, vai por minha cara pra dentro, o maior campeão que eu me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil, por isso mesmo que agora eu explico que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança, fica com a cara pra dentro apanhando pra uma criança Que que, que que, então você calma que esse que é o procedimento, cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel, vem pra batalha com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho, que eu que faço o delineado do Samuel Faz barulho, entende? Quase uma pra acabar com o MC na frente, que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente, sabe por que que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente, é um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco, sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que ir entendendo Sabe na batalha, o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em reforma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala ou tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E eu gui, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta no arco-íris Ai, 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 ai O recém-corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a Mimpep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser a Mimpep da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo? As senhoras tarugas ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Forte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falido, rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano, me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a queimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, isso é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha, fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha cê chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré, que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um lock? Se é prato eu tô virado a paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Quem é Ragnarok? Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não É Ragnarok, eu sou o Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um lock, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, apocalipse e o Salmo 91 nesse terceiro round Agora contupado na final, você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Cê acabou de passar e não te ia ter passado, não Acabou de ganhar o terceiro round do carro, mandando um morro de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o pato vai ter que bater em você, tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida, que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida, eu com rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater, por isso agora mano sabe que você se depara Eu bato no jurado que fazia a reação, você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano e vendo a minha ponte Você já não se garante, por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante, agora não é meu mano Por isso que eu sei e eu já vou avante Já que é pra analisar round do prado, todos eles são assim Tem só uma punch, mesma terminação Eu tenho a minha pica do que você, falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo Só que pode buscar no vídeo antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, você tá me saindo e querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo, nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando E o meu sonho, que é o meu sonho Eu sei que cê é monstro Só que eu sou o neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse Ser corrigido, não sujeite a correção Eu não falo com nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do baweb Que que analisou minha carreira Eu aceito a panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na introvização Antes da batalha você também era meu fã A diferença que tô aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez o verso Além do beatball E na verdade eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você é nada e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Nós é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final É o final da sua vida, cê não vai sair daqui E agora parece que luta forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Tô sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, eu fui a vida Por isso agora, meu mano, eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Islender May Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou do rei Eu não quero melhorar com o coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí, gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, 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 não Não, 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 não Cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Luz que eu sou Sabe que eu sou a cara de São Paulo Sabe que eu sou a cara de São Paulo Fala Santa Cruz Na verdade, mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha que tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Mandou mal Chegando o atrasado Pro seu próprio funeral De boa E hoje deu boi Esse tempo agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando o do Nilfim Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Bá, 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 bá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso Chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa 4 passos Cê leva 4 porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X Yeah, yeah, yeah Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala 4 braços Não é inteligente Vai tomar no cu de 4 formas diferentes Relógio do Ben 10 XR8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus 4 braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai, 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 ei Fala de Ben 10 E trouxe o assunto Na ponta da caneta Mas que se foda pai Eu tenho muita letra Isso é Ben 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo Da minha frente Cala sua boca Cê vai virar presunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu o Ben 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiprosa Ah, tem porque eu vou te ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cê só fala de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah A han Lave reunion Com 13 anos, fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu tô inicio ao fim Black Panthers já vi Melhores MCs mirim Tem linda o William V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Manu, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco, seja breve Quer marretada do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Você é um cuzão Já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão É, ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou raglan no meio Igual um gavião Não pergunto e pôr Faço uma mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse tom Igual o pai Eu faço um som Faço uma levada muito nova Eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Ah, você entende o que eu falei Mas você não entendeu Ah, como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um fué de lei Deixa eu entregar o vídeo pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora Headshot Faz o seu acerto O que eu vou fazer Essa levada Você fica até parado Faço aqui uma que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que você não está entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Tá O que eu vou fazer Sabe que nessa você está por horrores Mas no seu questão é Instagram que você gosta de seguidores Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmã Sulo HD Rapaziadinha Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmã Sulo HD Falou